Fala pessoal, estamos aqui de novo para mais um vídeo, dessa vez estamos novamente no Crazy Craft Update Por que você vai me perguntar? Simples, velho Eu tava querendo jogar lá 1.2.2, mas deu um problema no Dawncraft e crashou comigo, velho Infelizmente crashou, não tô com vontade de jogar agora Perfeito, porque aqui nesse modpack a mineração é per-fei-ta Vamos dar início, vai levar um tempinho pra poder carregar E aqui estamos nós em Crazy Craft Calma lá que tá carregando, tá? Ele é mó um pouquinho aqui pra carregar o início, porque a gente tá no lugar novo Vamos ver aqui se a gente já ganhou alguma coisa Um picadinho de flint? Fato é, já conseguimos aqui Eu vou aproveitar isso daqui, que a gente já ganhou, mas foi jogando até o botana Nunca estudei botana, velho Deixa eu quebrar aqui a árvore toda Pronto Ó, vou falar nosso começo O começo é distinto Distinto, velho Nossa, estamos jogando aqui Crazy Craft novamente Eu gosto muito desse modpack Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui Já temos bleach, já temos mineral sal, já temos carvão Temos tudo aqui Não, picareta não há necessidade Só de quebrar pedra, né? A gente pode quebrar pedra? Isso aqui? Pode quebrar isso aqui? Pronto Pode ir F, pai Velho, eu vou pegar um pouquinho de coisa Eu só vou pegar um pouquinho, tá? Só vou pegar um pouquinho Só um pouquinho, só um pouquinho Olha só, olha só, olha só Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Ixi, não tem nada aqui Mas o fato é Vamos embora na exploração de Crazy Craft Ai, eu tô muito feliz Que aqui a gente tem muita coisa que pode fazer A gente pode ser um atirador A gente pode ser um mecânico A gente pode ser, tipo, um guerreiro místico Usando equipamento místico Lutando misticamente, misticasso Mano, é mítico esse modpack É mítico, literalmente mítico Não tem nada, velho Mano, não tem nada Infelizmente, eu acho que a gente tá muito, muito alto Pra poder conseguir coisa Entra na camada 71 Ah, não vai ter nada aqui mesmo Quem vai lutear na camada 71? Toma vergonha na cara Se tivesse o Widicraft, quebrava esse modpack Sabe por quê? Porque esse primeiro Widicraft Ia pegar tanto loot, tanto loot Você fazia uma quarry Você fazia um quarry Você basicamente pegava loot Pra poder bancar 100 dias de 300 episódios do Vídeo Estrela Só pra você ter uma ideia De quantos materiais você ia conseguir Acauta a caverna Vamos ver, vamos ver Olha aqui, já encontramos ferro Vamos lá, é ferro Mas certo é Não vamos poder ficar aqui muito tempo Sabe por quê? Porque eu queria explorar esse mundo Vou deixar só um aqui Cave 1 Assim a gente vai saber um spawn de caverna Talvez a gente volte aqui Eu posso jogar de duas formas Eu posso jogar utilizando o Journey Map Pra dar uns TP E eu posso usar o Waste Stone Nossa, vai de F Vai, vai Pelo que eu me lembro Ele vai acabar morrendo E eu não lembro o caminho de volta pra casa Ih, rapaz E agora lascou-se tudo Só voltar a levar uma flechada no joelho PDF, velho Tem muita alta chance de isso acontecer Fato é Estamos aqui Ah, sacanagem, velho Se fosse o Hardcore Nossa Senhora Ai, que mancada Fato é Vamos lá A gente vai atrás de Uma vila Basicamente eu quero Eu quero me hospedar Do lado de uma vila Que é a melhor forma Da gente manter aqui A nossa Nossa Senhora Cê é louco A melhor forma Da gente conseguir No caso Progredir aqui É basicamente Minerando E fazer algumas Equipamentos Pode-se dizer que O que você vai precisar Pra você avançar aqui Que não louco É pólvora Ferro Basicamente isso Material base Você consegue Se você tiver ferro infinito E pólvora Basicamente tu tá Pronto pra poder Literalmente limpar Pelo menos O Overworld Você tem como fazer Equipamento pra limpar O Overworld Eu não tô zoando Daqui a pouco Eu mostro pra vocês Deixa eu abrir aqui A gente vai pegar Uns dute a mais Olha lá Servos Aquilo ali é o servos Até hoje eu não sei Moleque É servos ou servos Seja como for Esse aqui é comida Aqui ó Porco Traduzindo Comida Quer dizer o contrário Tá mentindo pra você Que servo Comida também Nossa Senhora Matamos tudo Mas se preocupa A gente não vai voltar Nunca mais aqui Ah você quer brincar né Caraca o cara Não quer brincar não Ele quer matar mesmo O bicho veio no ódio Só que eu não vou Nem pro mesmo lugar Que eu já tava Porque a gente Tem que explorar Novos lugares O que eu quero fazer Basicamente Eu quero fazer Os meus equipamentos Só que a gente Vai precisar de alguns Materiais Tá vendo aquela casa ali Não Tá vendo esse lugar Olha ali Olha ali Você tá entendendo Que não é um lugar Que a gente deveria Tá entrando A gente Como gente humilde Não deveria Nem tá chegando Perto disso daqui Mas a gente vai Fazer isso aqui Porque eu sou o bichão Mesmo Tô zoando Eu sou o bichão Não Sou meio burro Mesmo Vai de F pai Vou dar um spawn point Aqui Tomar cuidado Tá Tomar cuidado Tem um crocodilo ali Do lado Vocês lembram Tem um lugar melhor Pra dormir Claro que não Já começamos O dia como Moleque Olha cá Lute cheio Cheio O certo seria Que eu queria pegar Um pouquinho De Gravel Não Gravel não Precisaria Pai amado E a gente pode Conseguir também Outro loot Vamos lá A gente tem Que pegar Tá vendo Tá vendo Já conseguimos Redstore não Eu acho que Esse modpack Deve ter Ser operado A 10 No mínimo 10 De RAM Pra rodar Tipo liso Só que eu tô Usando 7 Porque meu computador Não tem muita RAM Tem 16 só de RAM Antigamente Eu pensava Mano 16 de RAM É bravo É bravo Pra poder jogar Com o jogo padrão Mas pro cara Que quer gravar O cara Que quer fazer vídeo Aí começa a pesar Fica quieto Eu não sei de nada Ó Sabe uma coisa Não há necessidade Da violência A violência É a fraqueza Dos nobres A gente tem que fazer o que? Dar no pé Esquece sobre Pegar loot A gente pega E sai outra hora Ai ai A gente vai encontrar Vá dessas estruturas Não tem Não se acanhe não Não se acanhe não A gente vai achar Várias delas Várias 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 Esse modpack aqui Ele é bem Moleque É quinta Crazy Craft Já jogou? Eu acho que Eu vou ter que jogar Moleque Porque eu tava tentando Fazer vídeo pra ele Só que ele saia muito É ruim os meus vídeos Tipo Quando eu fazia em tela cheia Saia bugado Eu esqueci Aí fazia de novo Saia bugado Aí quando eu fazia Em tela pequena Não ficava bons vídeos Eu tenho que refazer Esses vídeos Tenho que fazer um vídeo Do King da Crazy Craft E no caso Primeiro eu quero fazer Um vídeo sobre esse Não sei se eu já fiz Se eu fiz Vou refazer esse vídeo E no caso Eu vou fazer o que? Uma comparação Dos dois Porque esse daqui Ele é 1.16 Então ele tem mais vantagem O antigo Dá 1.7.10 Dá 1.7.10 O outro 1.7.10 Você sabe que a versão 1.7.10 Era a versão que eu mais joguei No Minecraft Joguei ela bastante Junto com a 1.6.4 Os caras Devem mal conhecer Eu travei nela Na época que era Pra eu estar atualizado Pra 1.12.2 Eu tava naquela versão Ixi Eu sei que é isso Quem assistiu meu vídeo antigo Você sabe Que tem ali Mano Eu tô aqui de novo Rhinoceronte Mano Esse Rhinoceronte Tá em todos os modpacks Que eu faço Quer dizer Tá em todos os modpacks Que eu vou Do um time de builds E ele é lindo De qualquer forma Incrível Incrível Eu preciso encontrar Uma vila Que eu quero fazer Uma casa Do lado De uma vila A gente vai fazer Uma casa Do lado De uma vila Aí a gente vai Meter Na nossa Fornalha Quatro Ferraço Ferro brabo Pra poder deter E aí Sabe que a gente vai precisar Catar um Creeper E tamo Feito Literalmente A gente vai invadir Qualquer dungeon Depois a gente conseguir Isso Creeper Ferro E pronto 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 Se a gente puder fazer Uma mochila Agrega ainda mais Opa Por que ela tem osso Santa mãe de Deus Agora tamo Agora Agora Estourando Onde está A vila Sumiram De tua curva Corre 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 Venha Venha se você é dois Vou te dizer Vai filha da mãe Aceito cinco vezes Não deu certo Meu Deus O cara vai ser cego Que ranger Você tem em praga Não dá pra colocar aqui não Sai de mim Sai de mim Não vai me morrer não A vila Ó Tem plantação Que eu saiba Os pillage Não é muito fã De plantação não Eles gostam De queimar plantação Eles são muito fã Mas A praga O seguinte Pode ter pillage Ou o que for aqui dentro É melhor que aquele crocodilo Ai tem diamante Tem diamante Você gosta de diamante? Grow Indestrutivo Ah velho Só que não me agrada muito Ter um crocodilo lá fora Respeitando pra comer minha perna Tá vindo ainda Tá vindo não Ele tá Ainda atrás Acho que ele esqueceu A gente Dizia-se Que na regra animal Que o crocodilo Os predadores Eles desistem Da sua presa Então se você vê num filme Um predador Correndo atrás Do protagonista Durante umas 36 horas Consecutivas Lixo Bosta Isso é bom Isso é bom Leva esse scrap Tá? Vai ser útil no futuro Inside Tombstone Mano Tombstone É muito bom Mas eu vou pegar Esse daqui Epic É mais importante Cadê? É esse aqui Uma armadura em comum Que ela tem mais o que? Resistência à armadura E essa Nossa A pata é boa Infinidade são bons Encontramos outras estruturas Não posso falar Eu não sei de nada Escreve essa velho Não é nem carro serguido É roupa de feita Isso dali é o prato feito O bicho tá tudo completo Mano Ai velho Pilege ali Car serguido ali E tamo num linha Da praga de um dragão De gelo Um dos piores dragões De todos E tamo à procura De uma vila Até agora Não sei se eu vou te encontrar Ou vou te perder Até o portal do Nery Eu vou te encontrar Mas minha vila Onde está você Mano É um semi perfeito O portal Outra torre Caramba Indestrutível E mítica Não é de diamante Mas encontrar uma picareta De ferro indestrutível Que coloca a tocha A gente tem duas Ferramentas Com indestrutível Duas ferramentas Com indestrutível Aí eu te pergunto O que a gente vai fazer com isso Porque tem como tirar Esse indestrutível Eu falo Literalmente Tem como você tirar Esse indestrutível E passar pra outra ferramenta Ou vou falar Isso aqui já é sacanagem Meu neque Isso é Uma grande falta De sacanagem Mano A vila que a gente encontra Tá do lado de um ninja Um dragão de gelo De segundo estágio Vai virar até nome de manga Nasci numa vila Do lado do castelo Deixar pra lá Mas o fato é Esse é basicamente Assim a história Se você não entendeu O que eu ia dizer a seguir É porque tu não leu O mangá suficiente Porque basicamente 90% Tu tá esperando a oportunidade De lançar um Com esse título Aqui É uma vila Uma vila livre De qualquer perigo Ou pode ser No meio dessa terra Aqui de bosta De gravel Mas Ser uma vila Tá bom É o cato É o cato Só não tem Nesse bota A vila é boa Ela é boa Só que a gente Não vai poder ficar aqui não Não quer dizer Que eu não vou vir Pra essa vila Que eu não vou fazer A minha base Perto dela Tá Na verdade é que Eu vou fazer Minha base na floresta Perto dessa vila Só que a gente tem que Primeiro vamos falar Essa questão aqui da vila Vamos atrás de uma vila Não quer dizer Vila não Vamos atrás de uma local Pra fazer uma base Essa aqui já parece muito bom Quero encontrar um lago Só precisamos encontrar agora Um lago Que tenha bastante gravel Terra, areia e clay Caraca Do carvão Ah não Não é o que eu tô pensando né Se ali for o que eu tô pensando A gente tá Nossa A gente estralou Aí a gente conseguiu Ganhar a loteria mesmo Que lugar ali é ruim Acho que vai ser ruim Eu preciso me hospedar Em algum canto Vé Porque a maior parte dos lugares Dá lagado Ai Eu não tive reação Ah Na primeira vez Que eu fui tentar gravar Eu nasci num lugar Perto disso aqui Desse bioma ali De alcaça Dessas Dessas árvores grandes Ali parecem sendo É pra ir na alcaça Ali ó Aqui tem uma outra vila Vé A gente se lascou Pra encontrar a primeira Aqui tem uma outra vila Num lugar meio velho Caraca Eu tô mandando aquele barco Eu ainda tô querendo Pra entender Como funciona A construção de casa Aqui no Minecraft Eu tenho certeza Que existe milhões De formas de fazer Várias casas E a gente tem que visualizar Como que vai ser A nossa casa Antes de fazer ela Eu tenho uma pergunta Se eu colocar tocha Não perde também a durabilidade Se eu usar o Vayner Será que ela perde a durabilidade Mano Basicamente Tá fechando o jogo Ela não perde a durabilidade A gente consegue minerar O quanto quiser Literalmente Usa um Vayner infinito Ai O que a gente vai fazer Moleque Eu vou Eu vou Eu vou ruxar Agora que a gente já tá pronto A gente vai ruxar 1, 2, 3, 4, 5 Bora lá O que a gente vai fazer então A gente vai ter que encontrar Areia Vamos ter que encontrar Gravel E vamos ter que encontrar Clay Por quê? Porque eu quero No caso Começar a parte Tinkers Desse modpack Que é basicamente Uma coisa Muito potente Que a gente pode utilizar Caraca É o tamanho Da água viva Nossa É verdade Que os caras Falaram que a água Viva é minúscula Arme é puro Não deu pra matar O bichano Mas certo Vamos lá Vamos produzir O nosso negócio Aqui Coloca aqui Ground Cadê eu tenho Mais gravel Mais gravel Aí tá Com mais gravel Isso aqui Mais aqui Ground Pronto Tá tudo Tá tudo feito Tá tudo feito Agora ó Vamos precisar de mais material Sabe por quê? Porque a nossa picareta Ainda é destrutível E junto isso daí A gente também pode No caso A gente vai necessitar De muito material E eu gostaria de fazer Não Praga Eu tenho muita metista Só que a gente precisaria De diamante Olhos de gig Tá muito brabo Melhor que a metista No caso Oh Infelizmente Essa pedra Ai velho Eu quero fazer uma textura Ali Pra poder mudar Esse mod Aqui De material Pra ele ficar Mais bonito Deu Dez Diamante Véi Pô Só preciso de dois diamantes Diamante Tá ali Caramba Ah Sacanagem Mas você viu Minha determinação Né Se é diamante De verdade Ai De essa Isso É 1 2 3 1 3 2 5 6